E aí pessoal, bem-vindo novamente a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade a todo aquele processo que a gente estava construindo na aula anterior. Na aula anterior a gente viu que precisamos ter um Facebook, vincular anúncios. As pessoas vão clicar no anúncio e vão cair no nosso WhatsApp. Do WhatsApp nós vamos começar a conversar com elas de acordo com aquele script que a gente estudou. Mas como que a pessoa vai chegar no nosso WhatsApp? É isso que nós vamos aprender hoje. Eu vou tentar ser mais breve e mais direto ao ponto para não ficar as aulas muito extensas e ficar assim um conteúdo muito chato de assistir, sabe? É melhor a gente ir pegando, aprendendo, ver como é que funciona e já começar a pôr em prática o mais rápido possível porque a prática vai levar à perfeição. Você acha que você vai precisar estar 100% preparado, mas isso é a pura mentira. O negócio é estude o mais rápido que puder e aplique o mais rápido que puder. Recebe IR, IR rápido e corrija mais rápido ainda porque o seu sucesso vai depender de quanto tempo você vai demorar para errar aquilo. Vamos então para a tela do meu computador agora. Nós vamos acessar um site do próprio Facebook que chama Biblioteca de Anúncios. Aqui dentro você vai encontrar todos os anúncios que estão rodando com o objetivo de campanha. Nosso objetivo é receber mensagem. Nós vamos procurar os criativos que estão rodando e modelar, não é copiar. Copiar você vai estar jogando seu dinheiro no lixo. Nós vamos modelar e usar para a nossa estratégia. Vamos digitar aqui agora um exemplo. O nome do nosso produto, ele chama Gotazil. Digitamos e olha o tanto de anúncio que está rodando aqui. Olha o tanto de anúncio, olha o tanto de anúncio. Tem esse aqui, 5 anúncios usam esse criativo. Um macete muito interessante para você aprender a analisar aqui dentro da Biblioteca de Anúncios é sempre ficar atento a isso. 4 anúncios usam esse criativo, ou seja, a pessoa não pode estar jogando dinheiro fora. Usando vários e vários criativos, vários conjuntos com o mesmo anúncio. Como a gente vai usar assim diretamente para o WhatsApp, é muito interessante a gente usar uns criativos mais simples dessa forma assim. E só conta um pouquinho do benefício, mostra uma foto do produto e já faz a chamada para ação. Faça já o seu pedido. Se você ver aqui, ele vai estar sendo direcionado para... Vamos ver, vamos ver. Ele foi para o site, certo? Mas esse mesmo criativo aqui, a gente pode rodar ele para o WhatsApp. Vamos pôr esse daqui como exemplo. Vamos copiar a imagem. Vamos abrir um site que chama Canva. Canva é um editor gratuito de imagens e vídeos. Nós vamos usar a resolução do Facebook, que ele é 1080x1080. Nós vamos vir, entrar no site do Canva e vir aqui em criar um design. Depois de criar esse design, a gente vem aqui e escreve 1080x1080. E dá um Enter que vai abrir uma nova página. Abrir uma nova página, nós vamos apertar aqui Ctrl V e vai copiar aquela imagem que a gente já trouxe lá do Biblioteca de Anúncio. Então, o que a gente pode fazer de diferente nesse daqui? Esse é só o nosso exemplo. Como eu já acessei o Drive e peguei algumas fotos, eu vou estar usando algumas aqui. Olha, a foto do Gotazil, igual está ali. Vamos colocar um fundo aqui diferente, uma cor diferente. Uma cor que chama a atenção, tipo um amarelo. Eu sempre gosto desse amarelo. Você pode vir trabalhando aqui assim, do jeito que a sua criatividade mandar você trabalhar. Olha só, olha só como é que já está ficando. Vamos colocar dois. Você pode selecionar, copiar aqui. Olha só, olha só como é que está ficando. Cinco benefícios do Gotazil. Vamos entrar no site aqui para ver. Olha só, você sofre, pá, benefícios. Quais que são os benefícios? A gente pode colocar isso daqui. A fórmula natural totalmente segura. A fórmula natural totalmente segura. Vamos colocar lá no nosso criativo. Vem aqui em texto, inserir um título, Ctrl V, fórmula natural totalmente segura. A gente vem aqui e coloca aí, diminui a letra aqui, põe para 50 o tamanho, põe mais, maior. E aí a gente põe a letra aqui branco. A gente vai testando, testando. Ó, fórmula natural totalmente segura. Aí a gente pode pôr alguns elementos, como por exemplo, elemento de fórmula natural totalmente segura. E aqui a gente pode digitar o que é que tem nessa fórmula do tratamento do Gotazil. Olha só, hein? Olha só como é que está se formando o... Vamos voltar de novo no site aqui, ó. Ó, carqueja. Vamos colocar o carqueja. Sabe o que é interessante nós colocar? A foto aqui, ó. Vou te mostrar o quadro, círculo. O que vale é a sua criatividade na hora de fazer o criativo. Por isso que o nome já diz, né? Criativo. Você vai ser criativo o suficiente para chamar a atenção de outras pessoas a clicar no seu anúncio e te chamar lá no WhatsApp. Vamos fazer um bem rápido. Carqueja. E põe aqui, ó. Não há mais tempo para perder. C, ctrl, V. E vamos colocar aqui a bolinha do WhatsApp. Uploads. Aqui, ó. Chamar no WhatsApp. Estou fazendo aqui bem rápido mesmo, só para nível de conhecimento, assim, que você tem que usar essa ferramenta para, se você quiser, trabalhar nesse meio. Você tem que desenvolver várias e várias habilidades, que uma habilidade vai complementar a outra. Nós vamos vir aqui, ó. No próprio Google mesmo. Digitar assim, ó. É carqueja. Olha a imagem aí, já. Você pode selecionar qualquer imagem, vem aqui, copiar, vai lá no Canva de novo, colar. A imagem vai vir aqui e você vai colocar ela dentro do quadro que a gente já separou para ela. Olha aí. Aí, ó. Deu certo. Carqueja, espinheira santa. É com o chá disso daqui que as pessoas tomam e acaba solucionando o problema com gastrite. Que esse, no caso, é o problema que a gente quer resolver e a gente já tem a fórmula que resolve esse problema. Ó, fórmula natural, totalmente segura, carqueja, espinheira santa. Ficou bom, ficou mais ou menos. Vamos colocar só mais um. Vamos colocar um médico aqui. Qualquer médico que nós tiver aqui. Um médico não, né? Na verdade, a gente trabalha com o nome de especialista. Especialista. Tem fotos aqui, um especialista bem gente boa. Especialista. A gente nunca, nunca no WhatsApp a gente vai falar que a gente é médico. A gente sempre vai falar que somos especialistas. Especialista. Porque um especialista, ele domina aquele assunto. Não é isso? E a gente domina o assunto quando se diz... Não, esquece esse doutor aqui. Aqui está mais ou menos bom. Vamos só aumentar aqui para ele ficar maior. Aqui, ó. Contra o seco, eu vou ver. Duplicou ele. Vai ficar bonitinho. Fórmula natural, 100% segura, com carqueja, espinheira santa e com efeito instantâneo. Não tem mais tempo para perder. Chama no WhatsApp. Isso aí. Nós vamos vir aqui e salvar. Baixar a foto, né? Nós vamos baixar a foto. E no próximo vídeo, eu vou estar te ensinando como que você vai subir esse anúncio dentro da sua conta do seu Facebook. Lembrando que daqui para frente, os assuntos vão ficar um pouco complexos. E eu vou tentar ser o mais claro e o mais simples possível para você aprender o mais rápido e o mais fácil possível. Tá bom? Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu sei que deve ter ficado um pouco longo, mas é o processo, cara. Se você quer mesmo viver desse mercado, se você quer seguir esse mercado, a dica que eu dou é desenvolver várias e várias habilidades que vão ser usadas nesse mercado. Tais como os designers, edição de vídeo, programação, que logo, logo você vai ter que programar a sua página. Você vai ter que ser bom também em copy, em textos, escrever. Vai ter que ser bom em fazer ligações, em conversar com os outros, em argumentar as coisas. Enfim, bota na sua cabeça que o processo é lento, mas o resultado é muito bom. E ele é concreto e duradouro e exponencial. Se hoje você tem um, amanhã tem dois, depois do dois você vai ter quatro, oito, dezesseis. Nunca vai ser um mais um. Vai ser sempre exponencial o seu crescimento. Foco e determinação é o que vai separar quem vai conseguir ter resultado nesse desafio e quem não vai ter resultado. Tá bom? Eu espero que você acompanhe aí, porque logo, logo vai estar muito melhor. E já está rodando mensagem, eu só não vou estar mostrando agora, para mostrar no próximo vídeo. Beleza? Tamo junto aí, é nóis. Valeu!